Fala galerinha de Youtube, beleza com vocês? Começando aí mais um vídeo do canal Lom.cavalos E bom galera, já estamos aí vários dias sem vídeo né, porque eu tava internado esses dias, tava com dor de barriga Podia ser uma coisa muito grave da cirurgia que eu tinha feito um dia né, quando eu nem tinha o canal E bom galera, e também porque que acontecia sempre alguma coisa, eu ia gravar, acabava a bateria Ou não dava, minha mãe saia pra trabalhar, daí ela não podia deixar o coito né, o celular, que eu gravo pro celular Eu falo que é câmera, mas não é né, pra mim é E também eu quero mandar aí dois salves bem rapidinho pra Ana, Ana Rosa e Mariana E bom galera, também, como vocês já viram aí pelo título, eu ganhei um coelho novo Pra quem não sabe, eu tinha um coelho cinzinha, chamado Fred, ele era pequenininho né, era bem mansinho na verdade E daí, aí ele morreu, um dia nós chegamos lá da minha avó e encontramos ele morto na caiola né, durinho Mas é o que? É a vida né E daí, aí exigia um outro dia, deixa eu trocar de mão aqui, tá bonito Aí esses dias eu fui conversar com o dono, falar com ele E daí eu falei, ah, então aí ele falou, tá, eu só quero que você, eu quero que você não fique até isto E não chora, porque na festa que vem eu vou te dar outra E daí eu estranhei que ele foi direto ali pra baixo né E daí depois ele voltou com uma caixa, daí era o meu outro coelhinho E eu di o nome, o mesmo nome pra ele, chamado Fred Porque é um nome assim, muito bonitinho, ele é branquinho, com uns pintinhos pretinhos Mas bom galera, eu vou mostrar ele então pra vocês E já se inscreve no canal e deixa seu like, certo? E quando bater 170 inscritos, 170, não 270, 170 Eu vou lá no Aras, pra quem não sabe, Aras é um lugar onde tem muitos cavalos bonitos Minha amiga já foi lá visitar, ela falou que tem um cavalo branco assim Daí nasceu um potrinho pequenininho que tem o desenho de uma, sabe, tinha um diamante aqui na testa? E daí eu vou lá gravar pra vocês, eu já conversei com minha mãe, certo? E ela falou que vai comigo lá, nós vai num sábado por aí, sei lá né Mas bora caprichar, bater 170 inscritos, certo? Já estamos em 138, se eu não me engano Falta poucos inscritos, falta, deixa eu ver É, falta uns 20 por aí, uns 20 e poucos, 30 por aí mais ou menos, 30 e poucos Mas bom, mas sem mais enrolação, bora lá mostrar meu coelhinho Fred E bom galera, esse daqui é meu coelhinho Fred Não liga pro barulho que a máquina, que minha mãe tá lavando roupa lá né Ela foi lá na frente um pouquinho e a máquina tá batendo Mas esse é meu coelhinho Fred Pra aproveitar que ele tá aqui deitadinho, gravar mais bonito ele Ele tava solto até agora, ele fica solto o dia inteiro Só prendi ele, pegar ele atrás do sofá só pra me gravar aqui pra vocês né E ele tá sem ração galera É, já ia aproveitar e já vou dar agora também Olha a bagunça É, na minha casa é uma bagunça E andar de cavalo eu vou voltar Sábado talvez eu grave um vídeo andando de cavalo Hoje eu dei uma voltinha com minhas amigas E aqui tá a ração dele Comprei cinco quilos Comprei antes de ontem galera É muito, muita ração Mas deixa eu preparar aqui a câmera pra gravar Eu dando pra ele Vamos ver se vai pegar Eu acho que pega Vamos colocar um pouco mais novinho aqui Só pra gravar Ah sei lá, acho que não vai dar não Mas tudo bem, só vou colocar aqui e já volto Bom, coloquei aqui Ai bom galera, já lembrando Deixa eu abrir aqui Já lembrando, eu queria ter... Eu já tava esquecendo de mandar um salve pra Georgia também né Pra Georgia, pra Vitória e pra Angela E pro Chico né Nosso priminho aí Que vem sempre ajudar Mas bom Então é, vai voltar Vai ter vlog de cavalo Como eu já postei um vídeo aí O canal voltou com conteúdos novos né E essas coisas Voltou mesmo com tudo Vai ter vlog de cavalo Vai ter passeio Só aguardem mais um pouquinho né Uns dois, três dias aí Eu já gravo andando de cavalo Ele tá meio magro ainda É, porque pro cavalo engordar Meu Deus, leva meses E pra ele emagrecer Não piscar de olhos Mas bom Eu acho que eu já vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir mais um vídeo Valô, valeu Vem lá!